O programa Mólios Água existe na bacia do Rio Doce desde o ano 2010. No final do ano 2015 nós chegamos a quase 1.200 nascentes protegidas e a gente trabalha através de parcerias. Esse ano nós conseguimos aprovar um novo projeto para 400 nascentes com o BDS e estamos trazendo essas nascentes para ser feitas na área da bacia do Rio do Comitê de Sua Suíça. Esse trabalho é de parceria, onde a demanda vai ser passada dos produtores rurais através do comitê e o Instituto TES vai estar realizando o trabalho nessa região. Temos parcerias também com outras instituições, como a Univar, que vai estar nos auxiliando no cadastro dos produtores rurais e no trabalho de mobilização.